Vamos a mais uma questão, prova do Enem aqui de matemática do ano de 2010 e vamos lá. Marco e Paulo foram classificados para um concurso, em concurso. Para classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. A média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos, dados dos candidatos no concurso. Enfim, olha só, o candidato com pontuação mais regular, portanto mais bem classificado no concurso é. Gente, pontuação mais regular, o que definir essa regularidade é o desvio padrão. Quanto menor o desvio padrão, mais regular. Quanto maior o desvio padrão, menos regular. Então a alternativa correta é a letra B. É o marco, pois obteve um menor desvio padrão. Está aqui o marco e ele teve um menor desvio padrão. Então é só chegar aqui e marcar a alternativa letra B de bola. E caso queira aprender matemática comigo, manda uma mensagem, link na descrição deste vídeo. Música 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 Música